Os símbolos e as marcas, eles têm o seu tempo de vida também. 35 anos foi o tempo do antigo símbolo, antiga marca da Abrapi. Continua sendo Abrapi, não mudou nada. Mudou a sua simbologia, mudou a aparência. Trouxe mais modernidade, quem sabe, a esse símbolo. Mas a ideia de força de coletivo, compromisso com o futuro, essa ideia continua. Essa ideia não se faz numa marca, mas uma marca reforça essa ideia. Essa ideia de se fazer hoje uma marca onde todas as letras estão sobre o mesmo traço, onde todas elas estão juntas, é essa ideia de coletivo que se quer passar. Quando se faz uma marca, se tem um intuito. O grupo de pessoas que trabalhou em cima dessa marca tinha várias ideias. Quem sabe a gente não consiga até entender a todas, ter assim, bem claro e na nossa cabeça, todo o significado dessa marca. Mas esse significado de força de coletivo foi uma das coisas que eu registrei muito forte e que eu realmente acho que é a força dessa marca. A Abrapi esse ano faz 35 anos, está se lançando para o futuro. Essa marca já estará conosco, está conosco desde esses encontros regionais e esperamos que todos consigam vivenciar esse sentido de força do coletivo nas suas atividades.